Oi Shaul, como vai? Tudo bem. Tudo bem, graças a Deus. Vamos lá, vamos aqui a Mishnah Heth, vamos fazer siyum do Perk Beit. Essa última Mishnah, ela retorna a Mishnah que a gente falou sobre o noivo. Hatan, um noivo. Imratzalikrot kriyat shemalailarishon kore. Olha que interessante, a Mishnah, ela volta atrás e ela fala o seguinte, se o noivo quiser ler o Shemah na primeira noite que ele casou, ele pode. Que nem Raban Gamliel, que ele não queria ficar uma noite sem ler o Shemah. Raban Shemom Ben Gamliel Omer, Raban Shemom Ben Gamliel diz, Não é todo aquele que quer ter um bom nome, pode chegar e adquirir. Não é qualquer pessoa que pode fazer, ter a verdadeira kavanah na hora de ler o Shemah. Não é para qualquer um. Porque no caso, a Mishnah lá concorda que Raban Gamliel, quando ele fez o Shemah na primeira noite, é porque ele era uma pessoa muito especial e ele conseguia ter a verdadeira kavanah na hora do Shemah. Mesmo preocupado com o casamento dele. Parabéns, fizemos siyum do Perk Beit de Brachot. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto